Oi galerinha, meu nome é Laura, eu sou a Letícia, a gente estuda aqui na Escola Francisco de Sério e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Patrono. Em 1895, logo após ser confirmada a criação do Bruto Escolar em Campinas, os representantes da Câmara Municipal enviaram um ofício ao Conselho Superior de Instrução Pública, solicitando que fosse dada a esse estabelecimento de ensino à dominação de Jorge Espiriçano. Em homenagem ao secretário da Agricultura em obras públicas, tendo de ser instalado nessa cidade a Escola Modelo, cujas obras estão sendo realizadas, a Câmara Municipal deliberou solicitar-vos que o referido estabelecimento seja denominado Grupo Escolar Dr. Jorge Espiriçano, como uma nova prova de gratidão da municipalidade ao senhor secretário dos Negócios da Agricultura e Obras Públicas, que muito cooperou para a consecução da aludida Escola de Campinas. O primeiro Grupo Escolar de Campinas, a Escola Estadual Francisco Glicério, foi inaugurada em 1897, em frente ao Largo do Riachuelo. No entanto, essa designação foi dada ao primeiro Grupo Escolar de Bragança, instalado coincidentemente no mesmo ano que o G, que é o Grupo Escolar de Campinas. Dessa forma, nos primeiros 20 anos de funcionamento, esse estabelecimento de ensino continuou sendo designado ao primeiro Grupo Escolar. A atribuição de nomes de ruas e instituições, assim como edificação de monumentos públicos, compreende formas simbólicas de perpetuar uma história local e nacional representada pela exaltação dos heróis, ou homens ilustres, na política e na economia e nas atividades culturais. Ao estabelecer que os grupos escolares receberiam denominações especiais em homenagem aos cidadãos, que concorressem com donativos para causa da instrução pública. O Estado fez da escola primária, nas primeiras décadas republicanas, o suporte de mais um símbolo. O tributo à memória de importantes autoridades políticas, a figura de patrono vinculada à escola, a uma determinada herança e memória social e política. Estabelecida ainda em uma identificação entre as finalidades morais, sociais e culturais da escola e as qualidades enantecedoras da trono. Francisco Glicério nasceu em Campinas, São Paulo, em 1846, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1916, de família simples, um homem negro que foi professor de primeiras letras em porte político republicano, filho de Zelinda Cerqueira, uma negra que nasceu livre, Antônio Leite, pequeno agricultor e major da Guarda Nacional. Perdeu o pai muito cedo, entre os 15 e 16 anos, quando se preparava para ingressar no curso anexo da faculdade de Direito. Mulato, sem disfarçar os traços da raça negra, não foi fácil a Francisco Glicério impor-se ao meio preconceituoso e hostil, onde teria de lutar pela sobrevivência, iniciando-se como o tipógrafo, escrevente de cartório, professor de primeiras letras, em Rio Claro. Logo a seguir, solicitador no fórum de Campinas e arredores, à frente de um escritório de advocacia, cujo êxito lhe asseguraria a ascensão social. Então é isso, obrigada por terem assistido. Isso foi um pouquinho da história do patrono daqui do Francisco Glicério. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Ai, que palhaça. Tchau, tchau, gente.